Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. A Multifeira de Páscoa do Mercado Público de Tapes é um sucesso. Os peixes vivos à venda mostram ótima qualidade e os clientes puderam comprar o produto pronto para ir para a mesa. Os chocolates artesanais também são outra atração da feira, mas o que mais chama a atenção tem 27 quilos. Outra atração são as variedades que incluem até um ovo recheado com cerveja. Eu vi na internet um rótulo por fora do ovo igual esse, só que porém era um rótulo por fora mandado imprimir. Como a pintada a gente não tem como imprimir, eu fui em Porto Alegre, eu encomendei o papel arroz do rótulo que nem eu queria e fiz. E foi um sucesso, daí eu larguei no Face, larguei e foi uma loucura. Aí eu tenho dessa, tenho da escola amarela e tenho da escola azul. Deixou de pagar o seu IPTU ISS? Tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal e tem até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A Prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura. Pague à vista com desconto. Pague à vista com desconto.